Quais ferramentas então nós vamos precisar aqui para trabalhar com o TypeScript? No caso, a gente vai precisar do Node.js, por que do Node? Porque aí com o Node você já tem ali, além do Node, o próprio NPM, que é o Node Package Manager. E com ele então a gente vai conseguir iniciar o Composer, não Composer, Package.json. A gente vai conseguir também instalar dependências, definir uma série de configurações. E esse carinha vai ser extremamente importante. Então um pré-requisito é que você tenha o Node instalado. Outro que a gente vai utilizar também, é opcional, mas eu sugiro que você utilize, a maioria da galera utiliza. Faz muito sentido, é justamente um editor, que no caso vai ser o VS Studio Code. Então super recomendo esse carinha daqui. Tem algumas extensões que a gente pode utilizar, o meu VS Code aqui eu deixei o mais enxuto possível para a gente instalar nessas extensões à medida que a gente for evoluindo com o TypeScript. Então inicialmente a gente vai utilizar pouquíssimas extensões e depois a gente vai colocando novas extensões para atender pontos específicos da nossa evolução. Então basicamente de tarefa de casa que você tem agora é fazer a instalação do Node.js. Sugiro também que você faça a instalação da versão LTS. Às vezes quando você assiste esse vídeo aqui já está na versão bem maior, porque é comum o Node.js estar sempre evoluindo, isso é muito bom também. E opta por essa versão LTS, que ela é mais estável. E obviamente também faça a instalação do VS Code. Na próxima aula eu vou mostrar como que você faz essa mesma configuração, porém a gente utilizar WSL. No meu caso aqui na minha máquina, nem no meu, estou trabalhando com Windows aqui, eu nem tenho na realidade o Node instalado direto no meu Windows. Eu tenho o Node instalado dentro do meu WSL, vou trabalhar com Docker e ele faz muito mais sentido para mim. Porque se você estiver em um ambiente Linux, por exemplo, então eu e você, a gente está no mesmo ambiente. Mesmo estando no Windows, por baixo dos panos ali eu estou rodando tudo dentro do Linux. Então é isso aí e bora para a nossa próxima aula.